E aí galera, firmeza total, vamos começar com mais um vídeo Dessa vez a gente tá me gravando aqui com o Voyage Tá um pouco no final da tarde Tamo aqui num lugar top Tô aqui com meu pai Manda um salve aí pai Tamo aí com mais um vídeo trazendo pra vocês Já vamos deixando o like na entrada do vídeo Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar pra geral, demorou? Se liga no lugar aí galera Que top Lugar monstro É isso aí galera, vamos deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho É isso aí Viuzinho baby Parece Galera, vamos curtindo só o barulho aí Tem muito Voyage aí por enquanto, demorou? Paisagem aqui é top demais Pra quem tá chegando no canal agora aí, vamos se inscrever E por mais que o pessoal pergunte aí Que carro que eu tô aqui, tô no Voyage 85 Motor AP 1.6 Carburado, álcool original Tá aqui que... 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 Tá aqui, tá aí, tá aqui, tá aqui... Tá aqui... Tá aqui, tá aqui... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí mexemos no camurador também. Agora o carro tá puxando demais. Só que os pneus também tá ficando careca. Porque você vai engatar e pisa o acelerador. Chega canto os pneus. E aí a gente vai pegar a pista ali na frente ali, galera. Mas vou ficar meio quieto aí. Só vai curtindo o rolê, curtindo a paisagem aí, demorou? Estamos de GoPro. Nem li o som aqui porque se não dá direitos autorais no vídeo, aí não vira, né, galera? Não, não vira. Não, não vira. Não, não vira. Não, não vira. Vamos lá. Vamos só curtindo o barulho aí, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.